Moradores do bairro Atalaia, em Vila Velha, sempre tiveram uma vista privilegiada para a Baía de Vitória. Mas agora o sossego de décadas foi tirado com a chegada de uma empresa de combustíveis. O terreno no alto do morro foi comprado e a dor de cabeça começou. Apesar da construção do muro de arrimo, o asfalto está cedendo, principalmente depois das chuvas. E quem passa pela rua Atalaia teme ficar sem chão. Postes, inclusive, já foram deslocados para não caírem. Cada vez mais cedendo. Tanto é que cedeu mais ou menos uns dois metros, lá tem mais ou menos uns cinco metros que cedeu. E a rua cada vez mais está estreitando. Mas há outro problema ainda mais preocupante. O tipo de produto que será armazenado no terreno. Segundo os moradores, serão construídos pelo menos três tanques para óleo diesel ou soda cáustica. A comunidade não aceita esse tanque aqui dentro do bairro. Porque aqui é um bairro residencial e não um bairro industrial. E nem área portuária. A norma é 300 metros de distância para a construção de qualquer tipo de produto radioativo. Dependendo do produto. Tem produto que precisa ser até mais. E eles estão construindo esse tanque aqui em cima das nossas casas. Os moradores disseram que já tiveram reuniões com funcionários da empresa Nascom, que gerencia e distribui granéis líquidos. Mas ainda assim estão preocupados. Eles não estão visando que a natureza amanhã depois cai um raio num tanque desse aqui e venha a explodir. Como é que vai ficar a nossa situação aqui em cima? Então eles estão colocando nós em cima do barril de pólvora, entendeu?